Fica liberando a vaga na guia pra nós, Marco. Ô, Tânia, vai ter remanejamento aí essa semana. Essa semana vai liberar umas vagas lá no meio da semana depois. Vamos ver. Olha a minha cara. Olha eu aqui, ó. Entrando, ó. E esse mazinho do Lipe que eu dei. Meu amigo! Isso aqui a Globo não mostra. Olha, na hora eu gritei. Olha eu. Entra, 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 entra. Meu amigo, é loucura, velho. Mano, olha eu gritando, ó. Eu acertei o Slip. Na hora eu. Um dia eu ainda vou liberar carro pra vocês. É muito engraçado, mano. Muito da hora. Enfim, isso aqui foi realmente muito good, né? A galera do nosso flanco tá jogando bem também. Ô, galera. Isso aqui foi da hora, mano. Isso aqui foi muito massa, mano. Esse Slip Bomb foi good, foi good. Player casual se dá bem no TL? Sim. Player casual dá pra jogar de boa. E free to play também. E, ó, vou falar um negócio pra você. Tem gente no free to play que compra... Mas, assim, é foda falar free to play. Porque o cara é free to play, mas ele comprou o pacote do Zentão pra jogar, tá ligado? Mas tem um cara que comprou o pacote do Zentão e já farmou os passes e tudo sem botar cash. Muita gente do nosso clã, inclusive, tá ligado? Porque, tipo, as coisas estão super valorizadas no mercado. Porque a procura tá muito grande, tá ligado? Aí, é... Você pega uns traitsinho besta, mano. Azul. Tá tudo, tipo, assim, 100, 200, tá? Um Apple 500, 1000, dependendo. E tá vendendo. Então, tipo assim, a galera que arruma os bagulhos tá vendendo. E pegando um bagulho e comprando coisa pra classe. Comprou os dois, faz o Beirud. Aí, ó, olha, o Tans. E aí, ó, olha, o Tans.